Uma família está acampando em uma área isolada, mas eles nem imaginam que estão sendo observados. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! O Wells Gray Park é um parque localizado no interior da província canadense Colúmbia Britânica. No local você encontrará vulcões extintos, leitos de lava, fontes minerais e geleiras e 41 cachoeiras nomeadas. Estabelecido em 28 de novembro de 1939, o parque foi nomeado em homenagem ao honorável Arthur Wesley Gray, ministro de terras da Colúmbia Britânica de 1933 a 1941. Nessa densa floresta tem uma grande diversidade de espécies vegetais e animais. Vale ressaltar que no local há mais de 200 quilômetros de trilhas para caminhadas. No inverno o parque é popular entre os esquiadores e no verão multidões de moradores e turistas descem ao parque para caminhadas, pescas, canoagem e para acampar. Em 1982, a família Bentley Johnson decidiu que era o momento perfeito para acampar no local. Em 2 de agosto, uma segunda-feira, George, de 66 anos, sua esposa Edith Bentley, de 59, sua filha Jack, de 41, e seu marido Bob Johnson, de 44, e suas duas filhas, Janet, de 13 e Karen, de 11, saíram de suas casas para iniciar essa aventura. George e Edith moravam em Port Coquitlan, na região metropolitana de Vancouver, e os Johnson's em Caloa, no interior da Colúmbia Britânica. O grupo de seis viajou em dois veículos. O casal mais velho levava consigo um barco e os outros quatro foram em seu próprio veículo. George e Edith já tinham acampado uma vez no Bear Creek, perto de Fage Creek. Por curiosidade, antigamente, esta floresta, onde eles acamparam pela primeira vez, era o local de uma instalação correcional de segurança mínima, inaugurada em 1957. O campo correcional foi realocado em 78, deixando uma série de cabanas e dependências abandonadas, espalhadas pela floresta isolada. O casal foi o primeiro a chegar no parque. Um pouco depois, sua filha com sua família também chegaram no local e já começaram a arrumar suas barracas com a ajuda das crianças. A gente não sabe exatamente o que a família fez nesse local, mas imaginamos que eles nadaram no lago, eles fizeram algumas trilhas, ali se divertiram em meio à floresta, e provavelmente as crianças também, elas pegaram ali algumas plantas que elas nunca tinham visto. Então foi um momento muito divertido para a família também ficar mais unida. Na sexta-feira, 6 de agosto, depois de já estarem quatro dias no local, Edith ligou e falou com sua filha mais nova. Este foi o último contato confirmado que as famílias Bethlehem Johnson tiveram com alguém. Os outros campistas e turistas viram e reconheceram o grupo ao longo da semana, mas o local escolhido para eles acampar era muito isolado. Eles eram os únicos campistas lá. A família tinha planejado que ficaria no local por duas semanas, até o dia 16 de agosto, e após esse período, eles voltariam ao ritmo normal de trabalho e as irmãs voltariam para a escola. Dia 16 caiu em uma segunda-feira naquele ano. O gerente de Bob Johnson o aguardava no trabalho. Ele trabalhava no Gordman Brothers Lumber, uma fábrica que mexe com madeiras. Mas o homem de 44 anos nunca apareceu, o que era muito estranho. O Bob era aquele funcionário que nunca faltava, e se ele tivesse algum problema ele com certeza falaria com o gerente e explicaria o que estava acontecendo. Mas não foi isso que aconteceu naquele dia. Então os colegas e o próprio gerente acreditaram que tinha alguma coisa errada, porque isso não fazia parte do comportamento dele. Eles esperaram o dia inteiro que o Bob pelo menos entrasse em contato para contar o que aconteceu, mas isso não aconteceu. Então o gerente foi em uma delegacia, contou o que aconteceu, e os policiais começaram uma investigação. A polícia começou a investigar o desaparecimento imediatamente. Eles conversaram com moradores de Cleowater Valley, que poderiam ter visto a família e questionaram os moradores em busca de possíveis pistas. Uma testemunha em potencial disse ter visto dois homens suspeitos na área, ao mesmo tempo que a família estava desaparecida. Embora as autoridades não tenham conseguido localizar ou identificar esses homens, isso não as impediu de divulgar essa informação ao público e de seguir essa pista durante vários meses. Em 13 de setembro, exatamente seis semanas depois que a família Bentley Johnson ter iniciado a viagem, um apanhador de cogumelos encontrou um veículo queimado perto de Butler Mountain Road. Ele achou aquilo muito suspeito e chamou as autoridades. Quando eles chegaram à área, eles descobriram restos mortais carbonizados de quatro adultos dentro do veículo. Mas para deixar a situação ainda pior, um exame forense da cena descobriu os corpos de duas crianças do sexo feminino no porta-malas do carro. As autópsias revelaram que os quatro adultos foram baleados na cabeça com uma arma calibre .22. Todos os seis corpos foram identificados como os membros da família que estavam desaparecidos. Bentley Johnson. Em abril de 83, uma reconstituição foi feita por uma emissora de TV e foi transmitida em todo o Canadá. O modelo do carro da família, aquele que não foi encontrado, a polícia ali divulgou imagens para ver se alguém tinha visto um carro parecido, na esperança também de despertar a memória de potenciais testemunhas que viram esse carro na área. Uma recompensa de 7.500 dólares foi oferecida pela devolução do carro, pois é claro, a polícia esperava que pudessem ter pistas ali que ajudassem na investigação. Apesar de mais de 1.300 dicas do público, a polícia canadense não conseguiu levar o caso adiante. Em 18 de outubro daquele ano, aproximadamente 14 meses após o desaparecimento da família, dois trabalhadores que realizavam seus serviços em uma floresta encontraram o carro queimado que era de George Bentley. O veículo foi descoberto na Trope Mountain, a poucos quilômetros de onde o primeiro carro foi encontrado, aquele onde estavam os membros da família. Foi teorizado que o assassino provavelmente era um morador local, já que apenas quem conhecia a região seria capaz de atravessar aquele complicado labirinto de estradas. A polícia continuou a investigação e eles chegaram a um nome, David William Shering, morador de Cleowater, de 24 anos. Esta foi a segunda vez que ele foi questionado sobre o caso. A primeira entrevista com ele ocorreu durante a investigação inicial, quando tanto a arma do crime, quanto alguns pertences da família estavam com suspeito. Durante o interrogatório, uma testemunha afirmou que no ano anterior, David lhe perguntou como registrar novamente uma caminhonete e também como consertar um buraco que tinha ali na porta do veículo. A perícia do veículo recuperado revelou um buraco de bala em uma das portas da caminhonete de George. Essa informação não foi divulgada ao público. O fato de David ter conhecimento dessa evidência um ano antes, mesmo do veículo ser encontrado, levou as autoridades a suspeitar dele. Ele foi preso e recebeu seis acusações de homicídio de segundo grau. David William Shering nasceu em 1959, na Colúmbia Britânica. Seu pai era guarda penitenciário e seu irmão era xerife local. Ele tinha antecedentes criminais por pequenos crimes e no momento de sua prisão, em novembro de 83, ele deveria comparecer ao tribunal sob acusação de posse de propriedade roubada por um crime não relacionado. Um amigo de infância dele, chamado Ross, confirmou às autoridades que ele estava com seu amigo enquanto David dirigia um carro em 1980, quando ele atropelou um homem que estava bêbado, que estava caído no meio da estrada. Nem David nem Ross relataram o acidente na época. Em uma das entrevistas com David, ele confessou que planejava roubar a família Bentley Johnson e ia atirar nos adultos e nas crianças antes de queimar as provas. Ele disse que planejava manter o carro de George para uso pessoal, mas percebeu que teria dificuldade em registrá-lo novamente. Então, decidiu queimá-lo e abandoná-lo. A princípio, ele negou ter abusado sexualmente das meninas. David and Sharon se declarou culpado de seis acusações de assassinato em segundo grau. Em abril de 84, ele foi condenado a seis penas de prisão perpétua simultâneas, com oportunidade de liberdade condicional após 25 anos. Este caso marcou muito porque foi a primeira vez na história canadense que um réu foi considerado culpado de assassinato em segundo grau e recebeu uma sentença máxima de 25 anos antes de ser elegível para liberdade condicional. Foi também a investigação mais cara da história canadense. O juiz da Suprema Corte, Harry McKay, o responsável pelo caso do David, referiu-se aos crimes como uma execução a sangue frio e sem sentido de seis pessoas indefesas e inocentes. Que tragédia! E para que fazer isso? Ao longo da investigação, David recusou-se a contar às autoridades o que realmente aconteceu. Em vez disso, ele apenas disse que o seu motivo para cometer o crime foi por roubo. Após sua sentença, o sargento detetive Michael Eastham, que investigou o caso, o encorajou a confessar. Ele disse-lhe que agora não tinha mais nada a perder e que a família merecia ali um encerramento e precisava saber o que realmente tinha acontecido. Foi nesse momento que David finalmente confessou o que aconteceu naquela floresta. E é claro, todos ficaram bem assustados. De acordo com ele, ele avistou a família Bentley Johnson vários dias antes de decidir agir. Ele perseguiu o grupo por dias, ficando particularmente interessado na filha mais velha de Jack e Bob, a Janet, que tinha apenas 13 anos. Ele observou a interação do grupo e começou a traçar um plano. Na terça-feira, 10 de agosto, David esperou até o anoitecer antes de se aproximar do acampamento da família. Ele estava escondido entre as árvores no meio da escuridão. Os adultos estavam sentados ao redor da fogueira conversando. As crianças estavam dentro de suas barracas, preparando-se para passar a noite e dormir. Eles não tinham a menor ideia de que estavam em perigo. David se aproximou da fogueira, armado, mas fora de vista. Ninguém ouviu se aproximar deles, mas o primeiro tiro alertou o grupo para o perigo que corria. E o primeiro tiro dele foi fatal. Bob caiu no chão. Em seguida, ele atirou em Jack e, em seguida, apontou o rifle para seus pais, Edith e depois George. Todos os quatro foram baleados na cabeça e nenhum resistiu. Embora o seu interesse inicial fosse por Janet, ele aproveitou a oportunidade para sequestrar as duas meninas. Ele se aproximou da barraca onde as garotas estavam e ele contou que tinha alguns motoqueiros que tinham invadido ali o local e que a família delas tinha saído correndo para buscar ajuda. Então, ele meio que se fez ser uma pessoa boa que estava ali para ajudar e, nesse momento, ele sequestrou as meninas. Sem as meninas verem, David arrastou os corpos de Bob, Jack, Edith e George para o carro dos Johnson's para escondê-los. Ele os colocou no banco de trás e os cobriu com cobertor. Quando ele teve a certeza de que os adultos estavam mortos, ele amarrou as meninas e as forçou a entrar na floresta. Ele as manteve vivas por quase uma semana, movendo-as de um lugar para o outro, inclusive para uma cabana de pesca da propriedade de sua família no rio Clearwater. Ele abusou sexo de ambas as meninas repetidamente durante o cativeiro. No final da semana, quando quase foi pego, David levou as meninas para mais um lugar. Um agente penitenciário que estava ali na área cuidando de uns prisioneiros que pescavam no rio bateu na porta da cabana, quase descobrindo o segredo de David. Isso deixou o assassino apavorado, então ele abandonou a cabana com as meninas. No dia 16 de agosto, David decidiu que precisava se livrar das irmãs. Ele separou as duas meninas e acompanhou Karen até a floresta, onde atirou nela, como já havia feito com seus pais e avós. Ele manteve Janet viva por mais 24 horas, abusando dela durante esse período. No dia seguinte, ele tirou a vida da Janet na floresta, do mesmo jeito que tirou a vida de seus familiares. Ele escondeu os corpos das irmãs no porta-malas do carro dos pais e o dirigiu até uma estrada isolada. Em Bethley Mount Road, ele atiou fogo no veículo, confiante de que seus crimes nunca seriam descobertos. David tornou-se elegível para a liberdade condicional em setembro de 2008. Seu pedido de liberdade foi recusado. Ele pediu liberdade condicional novamente em 2012, também foi negado. Em 2014, ele solicitou novamente, mas retirou o pedido um mês antes da audiência de liberdade condicional. Isso aconteceu provavelmente por causa de uma campanha que recolheu mais de 15 mil assinaturas, protestando contra a sua liberdade. Em 2021, o seu mais recente pedido de liberdade também foi negado. David continua na prisão e provavelmente nunca será solto. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é realmente um caso assustador. Imaginar que a família estava ali se divertindo e ele estava escondido no meio da floresta só observando dar até um arrepio a gente pensar em algo tão assustador assim. Então, é realmente um caso muito triste também porque foi a família inteira que perdeu sua vida naquele dia, mas ainda mais com o que ele fez com as meninas, eram crianças praticamente. Realmente foi um caso muito triste, mas que felizmente teve uma solução. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.